O que é isso? É no início do mês que eu retorno a esta praça Que Jesus Cristo me ajude, que a natureza nos faça Ter uma noite de verso, de cantoria e de graça Aqui se bebe e se passa, a palavra da verdade Muita gente diferente visita essa cidade Um é pra ganhar dinheiro e eu é pra amar na saudade Você terá a vontade que o povo lhe prestigia E eu vou voar como folha nas asas da ventania Procurando uma parede que possa parar o fim Estava aguardando o dia e a hora em que bajei Eu cheguei no meio das casas, baixei a vista e chorei Deus me deu um empurrão, me ajudou, eu cheguei Eu vou seguir sua lei aqui no nosso ambiente Quero limpar o disquete do computador da mente Fazer download das frases que Deus me dá de prazer Eu estou mais de contente e investindo em meu destino Tenho duas alegrias quando a viola eu afino Um é cantar pra vocês e outro é cantar com Raul Eu vou seguir o destino andando como um profeta Atravessar meu deserto e atingir a minha meta E botar emoções diversas num coração de poeta Nessa linha e atingir a minha meta Nessa linha e correta eu irei até o fim Vocês podem confiar em meu destino e atingir a minha meta Vocês podem confiar em me mexer com um festínio Quando o plan como essa não sai tanto o dia ruim Eu vim pra fazer assim e botar bagagem na mala Voar como um passarinho, veloz igual uma bala Sabendo que a vida é uma e eu tenho que aproveitar Eu não treino na escala e você é a viola braça Se aquele está do meu lado pode cantar fazendo graça E hoje eu faço o encanto que sou pensamento para trás Eu vou procurar a graça que eu escondi do passado Vou atravessar desertos apesar de estar cansado Porque quem nasce e se engano não se acostuma a parar Eu também dou obrigado mas vim gostando do meu grito Pois informar que se me disse em você eu acredito Que quanto mais se envelhece mais canta muito bonito Eu vou postar no meu grito também minhas fantasias Vou juntar um novo público com as velhas parcerias Para construir um mundo repleto de cantoria Nessa nossa cantoria pra quem é essa de seita A engrenagem do verso quem conhece é quem ajeita Eu emendo peça com peça e minha mata fica feia Hoje a noite cê se aproveita do repetido abrigo No restaurante que é fila sem o lugar ser antigo Deus sabe tanto que manda e eu sei a forma que vem E se o lugar é antigo é o mais belo que eu acho Se o nome é vida velha cada um não que eu vi Eu faço Deus a pessoa de cima os dois poetas de baixo Eu agora não relaxo que o povo não fantasia Vou esquecer de saudade, de tristeza e de anagonia Que eu só me torno animado na hora da cantoria Com a chuva companhia não passo decepção Penda violando braços, seguro os dedos na mão Para andar nova e repente como se dá embora Eu vim pra cantar canção, gemeteira e peramar Com a boca e dizer versos, com a viola tocar Que eu nasci pra fazer isso e já não dá mais pra negar Veio tudo pra só durar, que canteu, que veste e sonha Se eram muitos poetas, fez a plateia lindonha Se eu não for como os outros, também não faço retorno A dupla boa é que sonha e que a plateia prestigia Sempre que venho a campina, sinto ainda em cada dia O frio na barriga da primeira cantoria Onde o povo me aprecia, então me sobra coragem Do jeito de um burro velho que não pega a embalagem É balançando as orelhas, chegando o fim da viagem Precisa camaradagem que o colega não desabe Eu só vou aonde sei, só entro aonde me cabe Quem sabe as coisas não saem, dizendo ao mundo que são Você entra onde cabe quando de mim se aproxima Pra curar em seu caminho, transborda a noite de rima Que eu não vou subir escadas pra depois cair em cima A noite é feita de rima e de viola nordestina Mas é só na exigência que o repetista se afina Não gasto metralhadora numa guerra até de rima Também não tem mais rumina e você não se me encerra Eu nunca errei um tiro e você um verso não erra Que quem não falta coragem tem a vitória na guerra Eu não nasci nessa terra, mas aqui fiz minha estreia No fuzil AR-15 vou transformar minha ideia Pra atirar cantoria no coração da platã Eu acho que fiz minha estreia Já morei nesse chão Quando eu saí de Campinas Que me importar do amigão Meu peito quase se acaba de tanta remordação O verso é uma visão que a gente tem de presente Eu boto o verso pro povo, Deus vota na minha mente Não sei quem coloca em Deus e assim sucessivamente Tendo pra fazer repente, eu nunca tinha ganhei Quando eu peço um verso a Deus, ele manda sim vocês Aí eu passo um pacote e jogo nas mãos de vocês Pra quem quando marca um mês, eu tô presente e chegado Não me importo com cansaço que eu já vivo acostumado Cantar com minha voz ronca que sabe avaliar Negócio de estar cansado, isso nem me adianta Porque eu cançando as pernas, enroquecendo a garganta Se eu tombar, o povo ajuda e caindo Deus me levanta O destino é pra quem canta sempre se aperfeiçoar Eu comecei pequenino e depois peguei a aumentar E perdi pra frente, só Deus sabe onde eu vou chegar Para me acompanhar é uma pisada dura Eu sei que você estica é uma verdade pura Do jeito de alfinim, de macadim, macapadura Minha mente está madura pra construir qualquer rima Eu comecei lá de baixo, depois subi o meu clima De queda é a única coisa que já começa de cima Se você não desanima, pois então cante feliz Se eu for um cavalo velho, pra onde aponta o nariz Puxa na ponta de um topo ou vem ou quebra a raiz Eu sou um homem feliz, por não possuir tristeza Minha mente tem repente, o meu baião tem beleza Enquanto falta o verso eu deixo por conta da natureza Pode cantar com certeza que veneno não se zanga Eu sou como um boi de carro que tá limpando uma manga Quando o dono dá um grito ou vai ou revenda a canta Sou alguém que não se zanga com quem possui uma fé Nas pirantes do Egito, a vida de Maomé Medo é a única coisa que eu não sei nem como é E não faça, fica a pé, eu vou descer e ajudo Sacudo, eu verso na noite e paro com o meu sacudo Que eu só tenho medo da luta se Deus me mata de tudo Eu conheço que o escudo nos defende da refrega Que o recebimento é feito por um alguém que entrega Em revólver eu só sei do nome, mas não sei como é de pé Mas eu sei fazer entrega que eu tenho a mesma pistola O minha paleta é meu reflito e meu revolver E a viola é a garganta quando atira faz medo a festa de sol Na profissão de viola não tem mente vagabunda O meu verso é o navio que uma água não inunda Se for no fogo não queima e se for pro mar não afunda Mas então ninguém confunda o verso e repete com grito O meu é carro de boi gemendo num esquecido E quanto mais bota peso, mais ele canta bonito O tempo não dá conflito no repete do lugar Apenas uns três minutos, tô pretendendo parar Que Bonac se tá cortando pra começar a conversar Deus respeito Dá um aplauso aí pra Raul Silva e pra na rodança